As negociações sobre um cessar-fogo em Gaza poderiam dar frutos nas próximas horas, segundo fontes próximas do Hamas e da Jihad Islâmica, citadas pela agência de notícias palestiniana Man News. A informação que não foi confirmada surge depois de um novo dia de combates no território, marcado por 65 novos raids aéreos israelitas sobre posições do Hamas, assim como pelo lançamento de 135 rockets sobre Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou ontem que a operação militar vai prosseguir, tendo pedido aos habitantes para que se afastem das zonas onde operam os militantes islamitas. Mais de um mês e meio após o início da operação, as vítimas palestinianas elevam-se a mais de 2.100 mortos, com 66 baixas do lado israelita, a maioria militares. Segundo a imprensa israelita, o presidente palestiniano Mahmoud Abbas deverá pedir esta semana à ONU para que imponha um calendário preciso para a retirada definitiva das tropas israelitas de Gaza e da Cisjordânia após o fim do atual conflito.